Olá, eu sou o Spencer e Nova BNDES News está no ar. Hoje é 21 de dezembro de 2022, trazendo notícias de postagens disponibilizadas na internet entre 13 e 14 de dezembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube e rápido e é grátis. Aproveita e aperta o sininho e notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana há mais de uma dezena de novos vídeos disponibilizados no canal. E não deixe de curtir também e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais. É importante para melhorar o engajamento do nosso canal. Vamos aos destaques de hoje. 13 de dezembro, a Agência Brasil Lula confirma Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. 14 de dezembro, Exame.com CNI diz confiar na capacidade de mercadante para liderar o BNDES. Hoje teremos nove postagens. O núcleo das postagens é a nomeação do mercadante para presidir o BNDES. Achamos pela relevância do tema de disponibilizar todas as notícias que encontramos. Primeira postagem vem do portal Teleponto Síntese. 13 de dezembro, confirmado no BNDES, Mercadante defende ampliar o financiamento para a indústria. O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou na terça-feira, 13, que o ex-ministro Aloysio Mercadante assumirá a chefia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. No ano de 2023, o anúncio ocorreu, durante solenidades de encerramento dos trabalhos dos grupos técnicos da transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Abre aspas, nós estamos precisando de alguém que pense em investimento, em reindustrializar esse país. De alguém que pense em inovação tecnológica, na geração de financiamento ao pequeno, grande e médio empresário. Fecha aspas, disse Lula, em referência ao futuro presidente do BNDES. Segundo a postagem de hoje, foi portal do Exame.com, 13 de dezembro, segundo a manchete Lula, anuncia Luiz Inácio Mercadante como o próximo presidente do BNDES. De acordo com o Exame.com, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou na terça-feira, 13, que o ex-ministro Aloysio Mercadante será presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, a partir de 2023. Já a terceira postagem de hoje é do Estadão. 13 de dezembro, Lula confirma Mercadante como chefe do BNDES. De acordo com o Estadão, segundo a Porô, Lula decidiu antecipar a confirmação do Mercadante para o comando do BNDES por causa da reação negativa do mercado financeiro, a indicação do petista. A decisão já estava tomada desde a sexta-feira. No final da semana, Mercadante se reuniu com o presidente eleito e o martelo foi batido de forma definitiva. Quarta postagem de hoje, Convergência Digital, 13 de dezembro. A seguinte manchete é Aloysio Mercadante assume BNDES para reindustrializar o Brasil. De acordo com o portal Convergência Digital, o coordenador de grupos de transição do governo Lula, Aloysio Mercadante deve ser um novo confirmado como novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito, na terça-feira, 13 de dezembro, no trabalho de encerramento dos 33 grupos de trabalho montados para fazer a transição do governo. Abre aspas. Precisamos do Mercadante do BNDES para que possamos voltar a pensar em inovação tecnológica, de algo que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande e ao médio empresário, para que esse país volte a gerar empregos. O recado é quem quiser vir para cá, que venha. Tem trabalho, tem projeto, mas não venha para comprar empresas públicas. Elas não estão à venda, afirmou Lula, colocando assim o ponto final em possíveis privatizações do CERP e Dataprev, planejadas pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Quinta postagem de hoje. O portal é PBR, 13 de dezembro. Mais uma vez, Lula confirma Mercadante do BNDES. De acordo com o EPBR, ao defender Mercadante na presidência do BNDES, Lula sinalizou que o Banco de Fomento sobre Nova Direção olhará para aspectos como inovação e indivíduos industrialização. Abre aspas, nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em industrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense em geração de financiamento ao pequeno, médio e ao grande empresário, para que esse país volte a gerar emprego. Fechou aspas. Discussou Lula. Sexta postagem de hoje. Portal da Agência Brasil, 13 de dezembro. Repetindo, Lula confirma a Luísa Mercadante como presidente do BNDES. Do ex-ministro, a Luísa Mercadante PT foi anunciada no dia 13 pelo presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como futuro presidente do Banco Nacional de Favimento Econômico e Social do BNDES, no novo governo. A confirmação foi feita durante o evento de encerramento dos trabalhos de transição do Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, em Brasília. Em seguida, o presidente eleito reforçou a visão que pretende implementar no Banco Público. Abre aspas. Estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em renda e descansar esse país, em inovação tecnológica, em financiamento ao pequeno, médio e grande empresário. Fechou. Disse o presidente Lula. Certo na postagem de hoje. Portal InfoMoney, também o mesmo temático, 14 de dezembro, mercadantes do BNDES, repercute mal no mercado e acende temores de volta de equívocos do passado. Nomeação de Aloysio Mercadantes para ser o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu mal no mercado na terça-feira, diante dos temores dos impactos fiscais de uso da instituição e um modelo econômico liderado pelo Estado, como feito em governos anteriores do PT. Oitava postagem, segundo destaque, Exame.com, 14 de dezembro, CNI, diz confiar na capacidade do mercadante para liderar o BNDES. De acordo com o Exame.com, após a conturbada indicação do ex-ministro Aluísio Mercadantes, para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Confederação Nacional de Indústria, a principal entidade que representa o setor, soltou uma nota de apoio ao indicado de Luiz Inácio Lula da Silva, abre aspas, a CNI confia na capacidade do Aluísio Mercadante coordenar os trabalhos do maior banco de fomento do país e direcionar os seus esforços para uma atuação focada no apoio do fortalecimento do setor produtivo e na implementação das estratégias que contribuam para o crescimento sustentado da economia, fecha aspas, afirmou em nota o presidente da Confederação, Robson Braga Mercadinha Andrade. Repetindo a segunda apostagem anterior, Poder 360, 14 de dezembro, CNI desconfiaram em Mercadante no BNDES. De acordo com o Poder 360, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou nota na quarta-feira, 14 de dezembro, em que desconfiaram na indicação do ex-ministro Aluísio Mercadante para comandar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A entidade espera que o Banco Estatal desempenhe papel de decisão no apoio à adoção de uma política industrial voltada à indústria 4.0, à inovação do setor privado, aumento da integração internacional da economia brasileira e a transição de uma economia de baixo carbono. Essas foram as postagens do informativo Inova BNDES News. Não deixe de fazer sua inscrição, de apertar o sininho de notificações, de curtir e compartilhar os vídeos. É rápido e é grátis. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima edição do Inova BNDES News. Mais uma produção do canal Inova Plus. Paz e saúde a todos.